Que o assunto do momento são as raças V4? Isso é verdade, mas ultimamente eu ando me deparando com um assunto muito peculiar, com uma pergunta muito frequente, o qual sempre estão me perguntando sobre isso, sobre essa coisa. Então hoje eu vou estar aqui pra responder essas pessoas e colocar um ponto final de uma vez por todas. E bom, mano, todo mundo sabe que o Blocks Fruits possui alguns eventos. O que seria um evento? É algo que começa e acaba. Mas João, isso simboliza um evento? Na verdade, os eventos nos jogos são algo que são momentâneos. Por exemplo, a Ilha da Tartaruga, ela é uma coisa que faz parte do jogo. Ela não vai simplesmente do nada desaparecer. Agora, se a gente for parar e puxar aí na lista, a gente sabe que existem algumas coisas que foram momentâneas. Então, assim, isso já acaba resolvendo e respondendo muitas dessas perguntas. Então eu vou pegar aqui a minha portalzinha pra poder responder vocês da melhor forma possível. Todo mundo sabe que o Blocks Fruits é cheio de colocar eventos. O penúltimo evento a ser adicionado no Blocks Fruits foram os confetes, o qual tinha toda aquela decoração e você poderia pegar esse item aqui chamado confete. Inclusive eu tenho 157 confetes aqui que não servem pra nada. Nesse evento você podia trocar esses confetes por duas coisas muito interessantes. A primeira delas é um chapéu, que no caso é esse chapéuzinho aqui, cadê? O negócio ali clicou. O que a gente consegue é esse chapéuzinho aqui, que é o Party Hat. E a gente conseguiria trocar por uma outra coisa. É, por uma outra coisa no qual eu acredito que poucas pessoas conseguiram pelo fato de ser um evento. E no caso eu tô falando da última cor de Haki a ser lançada, que foi o Aquamarine. Que é essa corzão aqui ó, diferentona, que eu acho mó da hora né mano, muito louco, muito louco. Então foram essas as coisas que vieram no evento do confete. Além de que você poderia trocar esses confetes por essas coisas. O chapéu custava 750 e o Haki custava 1000 confetes. E você poderia trocar os confetes também por frutas. E antes desses eventos vieram alguns outros. Como por exemplo, se a gente for dar uma olhada aqui nos meus itens, a gente vai se deparar com várias coisas. Um deles é os bônis. É, pode parecer que não, mas os bônis, quando foi adicionado, existe um evento. Obviamente que hoje tudo que você conseguia pegar com bônis naquela época, você consegue pegar agora. Tirando alguns NPCs que trocavam e davam algumas coisas, até aí tudo certo. Mas hoje você basicamente consegue tudo com os bônis. Mas o evento mais esperado por todos, e que todos estavam tentando e esperando, porque ele é um evento que vem uma vez no ano, é o evento de Natal. O qual quando você derrota alguns NPCs, você consegue doce. Se vocês forem ver, nem na minha lista de ilha aqui aparece. E é, a última ilha, ela não tem ponto de spawn, né? No, na door, na door não, portal, João. Mudou o nome, vira a página aí, tá? E esquece, que é essa ilha aqui. Ela é uma ilha que foi adicionada no evento de Natal, só que ao contrário do que eu pensei que talvez pudesse acontecer, ela não saiu, né? Ela continuou. E aqui tinha o evento, onde a gente tinha esse portal aqui. E a gente também tinha os NPCs. E nesse evento, diferente dos outros, né? Tinha um item a mais, que no caso, era essa minha capa. O qual é o único item do Bloxfruits que tem animação. Mano, olha isso aqui que coisa mais bonita. Tipo, ela mexe. E se eu pegar qualquer outro item, a gente pode até, por exemplo, pegar uma capa de equivalência, né? Vamos pensar aqui na capa escura, que é uma capa mítica. Olha isso daqui, mano. Parece uma chapa de metal colocado nas minhas costas. Então, eu basicamente uso ela, porque ela é linda e, mano, é isso, tá? Ela não... É tipo assim, ela é a capa do Papai Noel, mas não parece, né, mano? Tipo, não tem as coisas, tipo, o gorrinho do Papai Noel não é igual. O gorro é um gorro diferente. Então, mano, é muito louca. E muita gente não pegaram essa capa. E nesse evento, tinha outras coisas que você poderia pegar. Como, por exemplo, você poderia pegar o gorro do Papai Noel. Você também poderia pegar o... Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Oxi, 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 oxi. O outro tava aqui... Mano, não sumiu da minha conta esse item, né? Aqui, o gorro do Elfo. E você também poderia pegar uma das coisas que mudou nessa última, né? Que era o nosso queridíssimo Trenó. Que é esse carinha aqui. Você poderia pegar essas três coisas e pegar a capa. Pronto, esse é o barco que você conseguia pegar. E a capa, ela era um item que você conseguia, tinha chance, né? De 5 a 10% de vir a cada uma hora. Nesse local aqui, spawnava um presente. Você tinha que abrir o presente. Existia a probabilidade de vir essa capa. Eu conheço um amigo meu, no caso, talvez vocês já conheçam ele. Que é o Nicolas, que não pegou a capa. Não porque ele não quis, mas porque ele não conseguiu. Ele abriu diversas vezes o presente e não pegou a capa. Isso aconteceu também com diversas pessoas. E acabou que muitas pessoas ou não conseguiram pegar porque não tiveram sorte ou porque não participaram do evento. Esse evento de Natal, na minha opinião, foi muito curto. Ele começou e terminou muito rápido. Ele teve a duração de exatos sete dias. E nesses sete dias foram o tempo que você teve pra pegar a sua capa. Eu, no caso, tinha até começado um vídeo onde eu ia ficar 24 horas abrindo os presentes. E acabou que quando eu comecei a fazer esse vídeo, já era tarde demais. Eu já tinha começado, era na metade do sétimo dia. E foi nesse momento em que eu consegui a capa. E acabou que muita gente não pegaram a capa. E olha, uma coisa que eu posso responder e de uma vez por todas tirar essa dúvida de vocês que é provavelmente muito provável... Eu não vou dizer 100% porque as coisas... Às vezes não são assim. Mas 99,999% de chance dessa capa voltar. Até porque eles mantiveram isso daqui, tá? Essa ilha, a gente sabe que é uma ilha pequena, né? Então ela é uma ilha fácil de adicionar em novos mares. E, tipo assim, nos outros mares, no caso, no segundo e no primeiro. Ela continua aqui firme e forte porque essa ilha, ela possui os NPCs pra você upar pro level 2450. Mas o que a gente comentou e falou sobre... Ela não tem nenhum boss, essa ilha. E essa é uma ilha que você... O level cap subiu só 50. Então foi muito pouco. Eles normalmente nunca fazem... Assim, eles geralmente aumentam 100 levels. Ou seja, eles fizeram essa ilha pra ser algo mais curto, tá ligado? Então provavelmente essa ilha vai continuar. Mas não é algo que as pessoas vão ficar tanto tempo aqui. Então por isso que ele continuou. E provavelmente quando tiver os eventos mais vezes, o baú vai spawnar aqui. Então eu acho que eles vão continuar. Só que, mano, infelizmente isso só vai acontecer quando vier o Natal. A não ser que eles lancem um outro evento qual tem alguma coisa que você consiga pegar. Mas até lá, meu parceiro, você vai ter que esperar até o Natal. Por que eu falo que provavelmente vai voltar? Porque, gente, já teve o Trenó e já teve o gorro do Papai Noel e o gorro do Elfo. Esse foi meu terceiro Natal no Blocks Fruits. E olha só que coincidência. Eu no primeiro ano veio, no segundo ano veio também a mesma coisa. E agora veio de novo. A única coisa que eles fizeram foi mudar um pouco o Trenó. Mas as coisas continuam a mesma. Então é muito provável que isso volte. Agora, uma coisa com a qual eu tô um pouco em dúvida e que isso já é uma pulga atrás da orelha é esse chapéu. Porque, diferente do evento de Natal, o chapéu foi um prêmio dado pra comemoração de 10 bilhões de visitas. Ou seja, o Blocks Fruits não vai comemorar 10 bilhões de visitas de novo. O Natal a gente comemora todo ano. Agora, os 10 bilhões de visitas, quando será que a gente vai comemorar de novo? Aí fica a pergunta no ar. Talvez eles atualizem o item, coloquem lá 20 bilhões e coloquem pra pegar de novo. Mas eu acho que talvez eles não fariam isso. Se fizessem isso, seria um vacilo muito grande. E eu também não duvido nada do Blocks Fruits colocar ele como premiação de outra coisa. O que nos resta realmente é esperar. Porque não dá pra saber e nem prever o que o Blocks Fruits realmente faria, né? Mas também eu concordo que a injustiça é deixar algumas pessoas que não pegaram esse item não peguem. Então imagina, a pessoa que não conseguiu não pegou. Mas isso também é muito comum em alguns itens. Em alguns jogos. Eu já joguei vários outros jogos aonde quando passava um evento quando passava alguma coisa você não conseguia pegar o item porque o item era daquele evento. E isso, tipo assim, meio que bonificava jogadores antigos. Então, por exemplo, quem já jogava mais tempo tinha a honra, né? Tinha o mérito de ter aquele item e esse item se tornava raro e isso se tornava exclusivo tipo, meio que bonificando, né? Deixando a conta do usuário mais antigo exclusivo. Só que também é injustiça porque às vezes a pessoa que começou a jogar não sabia que existia aquilo ou não sabia que existia o jogo ou não tinha oportunidade de jogar. Enfim, sempre vai dividir opiniões. Mas, sinceridade, eu sei que a capa, muito provável que volte. Agora, o chapéu, meu amigo, eu fico na dúvida, tá? O haki é algo que em qualquer momento eles podem adicionar porque não tem nada comemorativo no haki. Eles só simplesmente aproveitaram o evento pra estar adicionando o haki junto. Agora, o chapéu já deixa aquela pulga atrás da orelha porque, como eu falei, é um chapéu de festa escrito 10 bilhões. Agora, o Holiday Cake... É... Cape... 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 Ele, basicamente, ele parece com as coisas do Papai Noel, mas também pode ser que venha a um outro momento. Afinal, é um item mítico. Por mais que não seja um item que impacte tanto no jogo, eu acredito que as pessoas queiram sempre ter ele. Eu, por exemplo, queria muito ter a Trou Triplicatana, mas vocês sabem a dificuldade que é pra um brasileiro conseguir a Trou Triplicatana, né? Porque é uma espada por admin. Enfim, mano, é uma arma lendária a qual eu nunca nem vi na vida. Mas tudo bem. Agora, uma coisa que eu digo pra você. Calma. Você um dia vai conseguir a sua capa. A única coisa que você vai ter que fazer é provavelmente esperar o Natal ou algum administrador ou algum dono do Blocks Fruits ficar louco e fazer um evento antes disso. E aí Obrigado.